Salve, salve família! Eu sou o Fê. Eu sou o Vi. E nós somos os irmãos de Aos. É, é assim que eu gosto. Família, no vídeo de hoje a gente vai trollar o Felipinho, né? Trollagem com o Felipinho. E vai ser como? A trollagem vai ser assim. Eu vou ligar pra Melody, né? Vai ser tipo fake, né? Eu vou dar em cima dela. É, eu vou dar umas cantadas. Você pode falar no meio da conversa, viu? Mas o Felipe não pode saber que a gente já teve um relacionamento antes de vocês, tá? Imagina você falar isso. E daí você chama ele, entendeu? É, daí eu falo assim, Felipe, você pode estar em algum quarto ou em algum lugar da casa. Eu falo, Felipe, vai buscar tal coisa pra mim. E você vai estar conversando com ela, tipo, no papo. Aquele papo gostosinho, sabe? Ah, tá ligado. Não, Mel, tudo bem? Aquele papo, né? Aquele rolinho que teve entre nós. Como que vai ficar. Vamos voltar. Vamos deixar você e o Felipinho. Porque eu tô querendo entrar no meio, tá ligado? Deixa o Felipinho de lado. Acho que o pai tá online, tá ligado? O pai tá online e o Felipinho tá offline. Então já vai deixando seu like. Meta de 50 mil likes pra ter parte 2 de 3 likes contra o Felipinho, né? Também se inscreva no canal, a gente tá rumo a 2 milhões. Também se inscreva no canal dele, que ele tá rumo a 9 milhões. 2 milhões. Isso aí. Então é isso. Vamos embora. Rapaziada, então aqui vai ser o lugar em que eu vou ficar. E o Felipinho vai vir. É. Assim, ó. O Bruno vai deixar alguns espaguete aqui. E ele vai pedir pro Felipinho. Vários e vários. Várias coisas e modelos. Tipo, bem gostosinho, né? E daí o Bruno vai pedir. Ô, Fê, pega lá os espaguete que vai estar aqui assim, ó. E eu vou estar aqui sentado, né? Conversando com a Melody. É, eu vou pedir um favorzinho pra ele básico, né? Pega os espaguete ali pra mim. É, o mínimo, né? Você vai estar onde? Na moita? É, na moita aqui, na moita escondidinha. Me descanso, sabe? Bom, então você pode sentar, meus meninos, aqui. É. Já quer ficar aqui já? Tá com seu celular aí? Eu tô. Vamos ver como que vai ficar a pose. Já joga um parkourzinho? É, por isso que ele é bobo. Eu que tô ensinando, mas ainda não aprendeu direito. Senta, senta, senta. Boa! E aí, mim? Daí você acha que eu vou deixar os espaguete espalhados aqui, ó? Vou deixar um aqui, assim, ó. Tipo, aqui pra ele... Tipo, ele vai lá pegar o... É, aí pode ficar até um pouquinho mais escondidinho, ó. Mas bem baixinho da moita. Hum, como que tá a moitinha aí? Ah, tá bonitinho. Ah, tá bonitinho. Bom, agora é comigo? É. Você já consegue desenrolar o papo aí? Combinadinho. Combinadinho. É. Dinho no cinema, né? É. Ó, eu acho que você tem que falar bem sossegadinho. Bem baixinho. Tranquilo, né? É. E é isso, então. A gente é maravilhoso. Um beijo. Arrasca com Deus. Então, bora lá, rapaziada. Agora eu tenho que falar com o Fê. Fê! Tá onde? Tá aqui na parte do... Na panela. Ah, tá no escurinho. Vai dar pra vida, né? Ai, ai. Tô já querendo gravar aquele vídeo lá da Gincana, entre irmãos. Você me ajuda? Aham. Por isso que... Ah, então vamos lá. Por isso que você pegue... É. Assim, eu vou pegar a bola e as bolas na maior, as bolas gigantes. Você vai pegando pra mim os espaguete? Espaguete? Aqueles que tão ali na... Aqueles que tão ali na piscina, você vai pegando já pra mim. E... Pega aqueles dois ali e o redondo que tá lá. E traz aqui pra mim mais perto aqui da cadeira, porque o percurso vai começar aqui. Beleza? E aí, Mel? Tudo bem? Ah, como vai? Tá bem? Que bom, né? Ah, eu tô daí também, graças a Deus. Ah. Tá ligada, né Mel? Pode desenrolar. Viu? Mas... Sabe do que a gente tava conversando ontem à noite? Ah. Eu acho que... O Felipe não deve. O Felipe deve saber ou não? Que a gente ficou? Ah. Mas... Você acha que dá pra fazer... Mais um encontrinho, né? Ah. Mas já que tu quer, então... Beleza. Bora. Quer dizer, eu também quero, né? Mas eu quero. Ahn... Ahn... Ai... Que dó da fé, né? Foi sempre a primeira opção. A gente vai ser a segunda. Ahn... Ahn... E tem a segunda opção. O que você falou, moleque? Você falou? O que que tá falando com o que aqui? Com a Melody? Com a Melody? Não posso confiar nem em você mais, né? Já... Pode confiar em você e você já vai furar no olo. Pode. Calma. Calma aí. Tem que brincar. Tem que brincar. Sai daqui, moleque. O que você tá fazendo? Tu já viu o que ele fez comigo, mano? O que? Ele tá conversando com a Melody, tipo, falando que já ficou. Oh! Oh! Ah! Não, a ideia mancada, Vinho. Oh! Mancada é muita mancada, né? Não pode fazer isso, é mancada. Calma, 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 calma. Calma, me explica o que tá acontecendo. Não posso mais confiar nele. Ó, eu não quero ver a tua cara nunca mais. Tá entendendo, moleque? Não quero saber. Só por quê? Corre! Ela beija um carro, velho. Beija o quê? Não, Vinho, não pode, Vinho. Vinho! Melhor você sair correndo, Vinho. O que aconteceu? Calma, velho, calma. Calma o quê, moleque? Quer que eu fique calma ainda com essas merda? Você tá espiando as minhas conversas? Espiando nada. Foi ele que me mandou aqui buscar aquela merda daquele negocinho ali e eu fui aqui escutei sem querer. Essa merda não é pra ser sem querer por acaso, Vinicius? Você beijou. Era essa... Por que não era escondido? Porque era pra você não saber. Ei! Ah, não era pra pensar bem que eu tava ficando sabendo desse fogo que eu vou dar na sua casa. Não, gente, mas calma. Ei, ei, ei. Calma, calma, calma. Não criamos canes. O quê que aconteceu? Você vai fugir? Vai fugir? Mandar a namorada dele? É. Você beijou ela? Eu já... Vai, fala lá, Vinicius. Fala a verdade. Fala a verdade. Já. Já. Você é a segunda opção. É a segunda opção. O que é isso? Trollagem. É trollagem. Mano, Felipinho tá ficando forte, Zé. É, quase me derrubou. Ela tá puto. Calma, Felipinho. Ai, obrigada. Felipinho, calma, Felipinho. Ô, Felipinho. 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 Felipito. 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 Tá putinho. Tá putinho. Tá putinho. Ai, nossa, calma, Zé. É, foi trollagem, Zé. É, Zé. É, Zé. Eu vou fazer uma trollagem com você também, sabe o quê? Tô dando esse soco aqui na sua cara. Meu Deus, ele tá agressivo. Calma, gente. Calma, gente. Não, não, não. Ai, meu Deus. Tá com ciúmes. Tá com ciúmes. Tá com ciúmes. Mas é... Tá com ciúmes. O Clima instantou. Rasgou que nós costura. Nós costura com lindinha de pipa e a de costura e linha de corrente. Rasgou que nós costura. Pega ele. Pega ele. Pega. Não, não, não. Pega ele. Não. Foi trollagem. Foi trollagem. Já foi, já. Trollagem, tudo trollagem. T-L-O-L-O. Se vocês fizeram mais uma trollagem comigo, vocês vão ver o que é bom pra tu. Mas, ó. T-L-O-L-L-O-O. Não. T-O-O-O. Meu Deus, o skate, o skate. Sai correndo, Luizão. Ai, meu Deus. Ele tá vindo com o skate. Joga. Você não acerta. Joga. Ai, dá. Joga no vindo. Não em mim, não. Calma, calma. Calma, calma. Respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Minha, vou ficar quietinho. Não quero ficar só. Ah, então eu vou dar em cima dela agora. Oooooooooooooh. Oi, Mel. Tudo bem? Bora fechar. Então, família, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É, verdade. Verdade. Então já vai deixando muito o seu like. Se inscrevendo no canal. Ativando o sininho. E é isso. Vida boa. Tchau. 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 Tchau.